Milfon, no último episódio a gente estava conversando sobre uma das variações da espiral da morte, digamos assim de por que iniciativa e os projetos estão errados e a gente terminou falando sobre beleza, cara, ok me convenceu, eu entendo que você conseguiu descrever a dinâmica do que está acontecendo na minha empresa ou no meu projeto mas a grande pergunta é, como é que eu saio como é que eu evito que isso aconteça e se eu me encontrar nessa situação como é que eu consigo sair dela e a gente vai ter que antes de responder essa pergunta, a gente vai ter que colocar mais uma peça nesse quebra-cabeça que a gente está construindo e essa peça no quebra-cabeça ela vem a partir de um outro artigo super interessante o artigo é de 2001 ele foi escrito por dois professores da faculdade de business da MIT, MIT Sloan o nome dos professores é John Sturman e o Nelson Repenning e o nome do artigo é muito bom então o nome do artigo é ninguém nunca leva crédito por resolver um problema que nunca aconteceu o nome em inglês é nobody ever gets credit for fixing problems that never happened or never existed a gente vai botar o link aí para o artigo para você ver mas para o pessoal ver mas assim no fundo quando você escuta esse artigo esse título de artigo cara o que que te vem na cabeça do ponto de vista cultural de uma empresa do que que é recompensado em uma empresa quais são os comportamentos que são recompensados quais são os comportamentos que não são recompensados dentro de uma cultura por exemplo então como no vídeo passado eu falei que eu divido em quatro grupos ali dimensões ou verticais como você queira falar de conjuntos de problemas companhia eu chamo de companhia organização etc coisas da empresa coisas do cliente que é o delivery projeto etc que eu faço para entregar o serviço para o cliente coisas especificamente do time de tecnologia e coisas de tecnologia então nessas quatro dimensões as coisas da companhia que é esse fit cultural que é a política que você tem que cara eu aprendi na marra assim que você tem que entender as regras da companhia a cultura ela muitas vezes é um jogo ali e ela tem uma regra como no futebol como no basquete por mais que você não concorde com a regra impedimento é o último homem ali que recebeu a bola é uma regra faz parte daquilo se você não concorda beleza vamos mudar para mudar a regra mas eu tenho que mudar a regra não funciona o que eu aprendi na vida corporativa principalmente é se tem uma regra e você não muda aquela regra não adianta o que vai valer no jogo é aquela regra é o primeiro ponto e aí o que acontece a mudança cultural que você quer introduzir você quer resolver um problema que está afetando o seu time você quer resolver um problema que está afetando como você entrega software projeto cara se você não muda aquilo você pode tentar hackear e tentar isso por muito tempo vou dar uma curva aqui com um bom brasileiro vou fugir daquela regra ali que está impedindo mas no fim das contas ela vai voltar lá na frente e vai te cacetar e por que eu estou falando isso é porque muitas vezes a gente entra com uma expectativa para resolver um problema só que a expectativa que é cobrada da gente é outra que segue sempre a regra então quando eu vejo um título desse por exemplo de um artigo desse é cara é natural e vai acontecer que as pessoas estão inventando trabalho para manter cargo elas estão inventando uma forma de trabalhar para justificar e isso é totalmente justificável você coloca o que eu sempre gosto de falar para todo mundo antes da gente criticar a regra de querer mudar e é ruim e beleza vamos se colocar na posição de uma pessoa que está ali numa cadeira e por que ela está fazendo aquilo muitas vezes é justificável dentro do entendimento errado de como é a regra e aí cara assim esse aspecto cultural é o que eu vejo hoje que é o maior problema que causa nas empregas de projetos na organização de produto é porque a gente tenta encaixar um quadrado no retângulo é uma parada meio que assim e aí tipo as pessoas que se destacam mais muitas vezes são as próprias que geraram o problema são as únicas que sabem corrigir aquele problema e se ela não existisse ali nem existia aquele problema mas enfim ela existe ali porque cara tem que ter tem que ter o zagueiro tem que ter o goleiro estou fazendo várias analogias com o futebol aqui para para facilitar o entendimento mas é é muito isso então entendendo a regra não sei se você falou isso no artigo mas entendendo a regra como é que funciona e como é que eu quero jogar o jogo eu acho que a gente consegue evitar muito desses desses problemas cara eu acho que você foi você foi cirúrgico né e o nome do artigo deriva de uma entrevista que eles fizeram durante o artigo é com um gerente de uma fada e ele falou essa frase cara ninguém nunca leva crédito por resolver um problema que nunca aconteceu que na verdade é um é uma anedota da cultura daquele ambiente né ou seja o que ele estava querendo dizer é que que provavelmente aquela cultura ela estimula o o herói o apagador de incêndio o cara que chega na última hora e porra resolve o negócio passa as 45 de segundo tempo fazendo hora extra ou com qualquer outra peripécia no meio do caminho pra conseguir resolver o problema e aí ele leva crédito e é curioso a gente vai falar um pouco mais pra frente disso né mas o levar crédito tem a ver com os esquemas de incentivo então esse cara pode ser promovido e ganhar o melhor bônus e virar o chefe da área né porque o levar crédito é puta cara aquele cara chegou ali quando o prédito tava pegando fogo e ele foi o cara que resolveu só que o problema é sistêmico né e como um bom problema sistêmico ele costuma não ter uma culpa individual né você não fala ah então tira esse cara que você resolve pelo contrário é da estrutura do sistema que a empresa tá montada dessa forma e por aí vai então então vamos dar analisar um pouco é o como que as coisas chegam daquela forma que aquele projeto teve que que conseguir projeto do episódio passado teve que conseguir sobreviver né então vamos tentar uma uma modelo conceitual aqui pra pensar como é que as coisas funcionam em uma empresa tá maneira genérica então pensa que é existe uma uma performance que uma empresa consegue entregar cara eu consigo atender não sei quantos mil usuários simultâneos eu consigo putz cara entregar não sei quantos pedidos é por minuto eu consigo whatever cara entregar o carro da forma XPTO meu lead time é tanto e por aí vai então a performance que é entregue por uma empresa ela deriva a partir da capacidade que essa empresa tem e a capacidade aqui é um termo capabilidade a gente já teve essa conversa no passado aí mas aqui denota o conjunto de todos os processos que compõem uma capacidade uma habilidade que aquela empresa uma competência que aquela empresa é capaz de entregar e como é que uma capacidade uma capability para usar o termo em inglês que eu acho que ajuda para diferenciar de capacity como é que uma capability é desenvolvida dentro de uma empresa você tem que ter um fluxo de investimento então alguém alguma hora no tempo olhou para aquela oportunidade e falou nossa a gente precisa desenvolver a capacidade nessa empresa para conseguir fazer tal coisa então eu vou colocar dinheiro ou eu vou colocar tempo das pessoas para conseguir melhorar ou desenvolver aquela capacidade então fluxo de investimento daquela capability gera estoque uma quantidade daquela capability e isso é que faz com que a empresa entregue uma performance X repara que como quase tudo na vida as coisas com o tempo se deterioram se eu não cuidar eu tenho umas plantas aqui numa varanda aqui do lado se eu não for lá todo dia regar cortar ela chega uma hora que eu vou chegar lá nos meus vasos ali e as plantas vão estar mortas isso é muito similar com o processo que acontece em empresas então depois de um tempo esse estoque de capability ele se deteriora ele se ele entra em erosão e ele vai perdendo aquela quantidade que ele tem então investimento numa capacidade uma capability gera estoque de um capability que é o que faz a performance que uma empresa consegue entregar seja ela qual for seja na área qual for e com o tempo se você não fizer manutenção óbvio aquilo se deteriora com o tempo e o Fon você acha que isso aqui descreve bem o que acontece em uma empresa em uma área por exemplo cara eu quero ter a capacidade de atender bem os meus clientes a partir de um aplicativo mobile um canal mobile eu quero ter a capacidade de entregar o meu produto na porta do meu cliente em menos de 24 horas ou em 24 horas você concorda que é mais ou menos assim que a gente chega lá genericamente? sim se a gente estiver falando aqui da capability como um processo um processo organizado de criar capability se eu não se eu preciso investir vou pegar o exemplo para sair do abstrato exemplo de software com testes que eu acho que é o exemplo que mais casa bem com isso eu tenho aqui um time que não tem teste é cultura não é só aprender a testar é cultura vou pagar um curso para o pessoal e vou insistir para fazer uma cobertura de teste pelo menos teste de estresse um teste de caixa caixa preta que olha de fora para dentro aqui e tal a gente investiu naquele capability e a performance foi lá para cima porque agora eu estou conseguindo pegar coisas com os testes que antes eram proibitivos porque tinha as pessoas para testar que demorava o erro humano deixava passar etc então ganhei tração cara coisa mais comum que acontece beleza atingiu uma performance nunca mais investi naqueles testes mudou duas releases depois para que esses testes não funcionem aí o primeiro erro dele ao invés de consertar ou seja gastar aquele tempo ali de melhoria é ah não vamos rodar o teste agora porque vai gastar um tempo e eu preciso fazer essa subida a versão seguinte já não tem mais teste pronto vai embora e com o tempo foi embora o teste se deteriora se deteriora então o teste para mim é o clássico disso aí mas funciona com várias disciplinas deploy a mesma coisa não consegue cara deploy é de praxe você deu um tapa para fazer uma subida pode ter certeza você jogou o seu CD para fora na próxima release já tem um tapa maior daqui a pouco a Gmodo já é feita totalmente manual se enquadra também assim são várias disciplinas que você encaixa nesse modelinho aí eu concordo concordo 100% e o problema se agrava meu fom porque não tem uma pessoa malvadona lá na empresa dizendo assim ah cara eu vou resolver tudo com hora aí raramente isso acontece até porque se acontecesse era fácil de resolver você demitia aquele cara e falava cara isso é sustentável e o problema está resolvido mas não é assim que problemas complexos são acontecem e são resolvidos então vamos vamos tentar analisar dois cenários aqui então a empresa investiu numa capacidade numa capacidade mas a gente o mundo de negócios ele é extremamente dinâmico a competição ela é acirrada e você como empresa está sempre tentando melhorar a sua performance assim como o indivíduo também você está sempre tentando melhorar a sua performance então vamos olhar outro fenômeno relacionado com isso que começa a dizer como que as empresas tipo aquela empresa do último episódio caiu na armadilha daquele projeto ser tão desastroso então vamos imaginar um cenário onde por exemplo o presidente da empresa ou o chefe da área ou o líder qualquer variação do tema ele sabe que dado o investimento que foi feito na Capability que gerou um estoque de Capability X ele consegue entregar uma performance tal essa é a performance que ele consegue entregar mas a gente sabe que todo dia tem alguém falando assim pô meu fom vamos fazer mais temos que fazer mais se a gente está entregando em dois dias o pedido o produto vamos tentar entregar em um dia e meio vamos tentar entregar em um dia então repara que existe a performance que a gente consegue entregar aqui é chamada de actual performance e existe a performance desejada eu quero entregar 5% mais rápido 10% com menos defeito 5% com menos custo ou qualquer variação no tema repara que o gap entre a performance desejada e a performance que eu consigo entregar hoje gera grande parte da dinâmica que a gente veio discutindo naquele projeto anterior então a minha expectativa entre eu conseguir entregar uma coisa antes melhor com mais qualidade com o escopo mais aderente qualquer variação do tempo versus a minha capacidade de entregar aquilo on time no escopo etc gera um gap quanto maior esse gap de performance maior maior a pressão para você abaixar a cabeça e sair correndo para tudo quanto é lado para executar o trabalho isso faz com que você gaste mais tempo trabalhando vamos fazer hora extra vamos dar um gás aqui todo mundo fica aqui a gente pede pizza e a gente dá um jeito de aumentar a performance que a gente consegue entregar não a partir da capacidade que eu tenho hoje mas sim a partir da quantidade de horas que eu estou jogando dentro do problema e de fato a gente já constatou quanto mais horas eu trabalhar para vários problemas maior é a minha performance especialmente no curto prazo isso aqui é um ciclo que é chamado de work harder ele é um ciclo onde quando confrontado com a necessidade de aumentar a minha performance a minha solução é trabalhar mais pesado dar mais gás para usar o belo carioquês aqui e a gente já constatou que isso resolve um curto prazo e um pedaço do problema isso com certeza resolve mas claramente qualquer pessoa que esteja assistindo tenha dois neurônios sabe que isso não é a forma sustentável de resolver os problemas e aí eu vou falar da forma sustentável de resolver o problema e aí a gente conversa um pouco então se existe o work harder se existe o vambora galera que a gente consegue melhorar a nossa performance e fechar o gap entre a performance desejada e a performance entregue existe também o que é chamado de work smarter trabalhar mais inteligentemente e aqui a dinâmica é relativamente diferente que é se o meu capability ele entrega uma performance hoje x e a performance desejada é de 10% a mais do que o x quando gerar esse gap de performance em vez de eu sair trabalhando igual um louco para tentar fechar o gap com horas extras por exemplo por que que eu não gasto tempo melhorando o meu capability então quanto maior o gap entre a performance que eu consigo entregar e a performance desejada maior deveria ser a pressão para eu melhorar o capability e quanto maior a pressão para eu fazer uma melhoria no meu capability maior o tempo que eu gasto em melhorias e a gente sabe que se você pegar um grupo de pessoas inteligentes e colocá-los para melhorar uma coisa depois de um tempo e essa palavrinha delay aqui é muito importante depois de um tempo melhor vai estar o meu capability que depois vai acabar aumentando a minha performance no médio e longo prazo provavelmente que vai então fechar o gap entre a performance que eu consigo entregar e a performance desejada então dois mundos completamente diferentes um é eu tenho um gap de performance que eu vou fazer abaixar a cabeça e sair trabalhando mais horas para fechar esse gap o outro é eu tenho um gap de performance o que eu vou fazer é fazer melhoria na minha capacidade capacidade de processo capacidade do meu ativo minha capacidade em geral para depois isso aumentar a minha performance e então fechar o gap e aí qual dos dois qual que é o correto para ser feito e qual que é o que na maioria das vezes é o executado que é fácil e que gera resultados de curto prazo então e interessante assim já fazendo uma propaganda aqui do canal a minha proposta de prodops que eu já falei em outros episódios é acrescentar duas jornadas na jornada que você tem hoje hoje software falando de software especificamente para dar exemplo mais concretos palpados para quem está assistindo a gente tem uma jornada de discover tem uma jornada de delivery de entrega e tem uma jornada de operação que muitas vezes todo mundo esquece que é a maior jornada até o maior tempo é cuidando do software de introdução é a sua plantinha é a paranda é a jornada de operação dela você teve uma jornada de discover que era uma planta teve uma jornada de delivery foi lá montou o vaso o projetinho para ela crescer nasceu etc teve uma jornada de deploy até o deploy colocou em produção jornada de operação todo o resto da vida dela essa poda é colocar água que é aquele hot fix aquela troca de máquina enfim é pegando uma analogia com a plantinha para explicar e nessa jornada do software o que é que eu falo eu chamo a operação que ela tem um nome muito voltado para infra de diligência eu tenho que fazer algo diligente com o que está acontecendo ali que é o que melhorar eu tenho outra jornada que eu falo eu preciso usando o visualizado do Kanban eu preciso saber o que está ruim então eu preciso visualizar o problema e na jornada da operação daquele produto eu visualizei e descobri que tem uma capability ruim testes por exemplo é uma disciplina obrigatória cascata prega teste se você não faz teste você está errado até no cascata então assim é uma disciplina que você não pode abrir mão ela é o cinto de segurança do avião para voar é uma disciplina que está lá que já foi já foi comprovada que tem que ter ou ela é o bafômetro antes do piloto ter as chaves do avião para poder ligar o avião e te levar do avião para São Paulo é o procedimento já estabelecido dentro da área com toda a pesquisa científica necessária você está errado até no cascata se você não faz teste então dado que eu visualizei eu fiz um assessment cara aqui tem uma capability que é testar que nós estamos frágeis a gente não tem um teste de estresse não consigo dizer números sobre isso o que é que eu vou fazer? gastar tempo e melhoria naquilo parece ser uma coisa muito óbvia parece ser óbvio isso aqui só que é aquela obviedade que como ninguém diz ninguém faz mas tipo você tem que ter uma operação dessa esperta de olhar a capability e o deploy também é a mesma coisa é colocar o software em produção de forma automatizada mas enfim tem a disciplina que a gente pode adotar como capability disciplina de emoji disciplina de deploy contínuo disciplina de testes etc que é uma capability você tem que executar você detecta ela e gasta tempo para resolver parece ser super simples só que quase ninguém consegue fazer isso na prática a gente fica mergulhado no delivery e gastando o tempo desnecessário fazendo um discovery quando tudo explodindo belo ponto e talvez seja um bom segmento aqui você usa a palavra óbvio e uma característica quando você analisa problemas dinâmicos complexos para dar um nome é que muitas vezes quando você olha o sistema você vê o sistema todo e você fala caraca é isso que está acontecendo a resposta é é óbvio que é isso que está acontecendo então óbvio é bom significa que a gente está olhando para uma coisa e conseguiu modelar ela do jeito correto agora o que não é óbvio é tão óbvio digamos assim é pô todo mundo sabe que o work harder é bom no curtíssimo prazo mas no médio e longo prazo cara no curto médio e longo prazo vou colocar do jeito que eu acredito o work smarter é um jeito de você resolver para bater uma cota de produção numa fábrica eu vou até falar disso um pouco mais pra frente você decidir trabalhar duas horas a mais você incrementa a produtividade daquela linha de montagem o equivalente a duas horas a mais mas a partir do momento que você para de trabalhar essas duas horas adicionais a produtividade cai de novo então isso não é sistemático isso não é uma solução sistêmica para o problema de produtividade agora por outro lado o work smarter com certeza é se você investir em melhorar a sua produtividade de alguma forma para você ter mais performance de uma maneira que seja sistemática você consegue colher esse benefício da produtividade adicional em toda hora subsequente após você conseguir fazer essa intervenção no sistema então a gente já está a gente já está convencido de que o work smarter deveria ser a solução ótima ou que a gente recorre na grande maioria das vezes para resolver os problemas por outro lado quando a gente sai aqui desse slide e olha para a realidade a gente vê um monte de work harder e nada de work smarter então por que a gente chega nesse ponto então vamos tentar se aprofundar um pouco mais uma primeira parte problemática que acontece é que quanto mais tempo eu gasto em melhoria menos tempo eu gasto entregando concorda com essa afirmação meu fom então concordo concordo porque a gente não mede de forma apropriada mas é a realidade até difícil medir na maioria das vezes vamos pegar um exemplo bom aqui tem um metrô aqui em São Paulo o trem aqui em São Paulo eu vejo lá eu sou o gestor lá do trem eu olho para o trilho e falo esse trilho aqui está ferrado eu tenho que fazer uma manutenção para esse trilho para fazer a manutenção no trilho se eu decidi fazer 8 horas da manhã na hora do rush eu vou ter que parar uma parte da estação provavelmente vou ter que parar a linha tirar de produção digamos assim para fazer a manutenção para depois voltar e isso é mega problemático porque quando eu paro para fazer isso a performance do meu trem digamos assim quantidade de passageiros que eu estou transportando cai porque invariavelmente para eu fazer melhoria da grande maioria das vezes eu tenho que parar com a minha entrega em produção ou diminuir o meu throughput eu tenho que chegar para o Dev lá e falar assim Dev agora você não vai fazer uma feature nova agora você vai fazer um refactoring de uma feature antiga então eu estou parando de produzir coisa nova invariavelmente assumindo que eu tenho uma quantidade finita de horas então esse dilema já começa a ser uma das causas de porque que o pessoal recorre ao Work Harder e menos ao Work Smarter concorda? Não, absoluto e eu vou até dar um exemplo mais direto com a tecnologia que eu vivi isso dentro de governo e vivi isso em corporação as pessoas até hoje grandes empresas dizem o COBOL é eficiente por causa do mainframe é uma máquina super máquina cara o mainframe é uma calculadora HP gigante ela só faz aquilo ela soma dois mais dois mas isso pode ser eficiente não faz mais nada do que isso aí geralmente é um sistema contábil financeiro faz um cálculo super rápido mas porque só faz aquilo custando cem milhões de dólares só que por que que as empresas não conseguem tirar um projeto de mainframe? porque cai nesse problema é super difícil pega um gestor público eu já vivi isso várias vezes chega o secretário a primeira coisa que ele diz ah vou modernizar isso aqui tudo vou colocar um RP da hora vai entrar uma parada aqui quanto é que custa? x faz um cálculo aqui vou pagar quanto tempo? 5 anos 5 anos acho que eu não estou mais nessa gestão aqui por que é que eu vou trabalhar para o próximo gestor? estou dando um exemplo do órgão público mas esse exemplo esse exemplo é muito bom pegando o teu gancho pensa lá o gestor do time lá de desenvolvimento de software ele tem a opção de não entregar na expectativa do prazo porque ele está investindo em melhoria e depois de 8 meses 1 ano o time vai estar voando a arquitetura vai estar fantástica etc mas talvez ele não esteja mais aqui o chefe pode ter dado a pressão nele demitido etc ou ele tem a opção de falar assim pô meu fã quer saber estou achando que você tem que trabalhar hora extra o Vitor também e aí ele resolve o problema do prazo porque quando ninguém leva crédito por resolver um problema que nunca aconteceu então se o cara tem um problema ele faz hora extra e ele resolve ele é o por isso que a frase do artigo é muito é muito boa porque ninguém do título do artigo ninguém nunca leva crédito por resolver um problema que nunca aconteceu e aí o que isso quer dizer no inverso o gestor que tem a opção A de investir em melhoria e colher os frutos lá no futuro ou B fazer hora extra e entregar no tiro porrada e bomba dando essa qualidade mas bater uma meta e pode provavelmente ser promovido ele consegue colher os frutos os créditos provavelmente no curto médio prazo ele é promovido e ele leva crédito o herói que viu o prédio em chamas e entrou e resgatou a família então isso tem a ver com a cultura onde ele está inserido que é o problema inicial ou que a gente veio falando que não é o único mas é um e dois o lance do quick wins que a gente fala você entrar e identificar uma parada dentro de um grande problema e você saber beleza esse problema vai demorar x tempo que eu não vou ter crédito e ter um risco que pode sempre nunca acontecer mesmo no curto prazo ter um risco mas é um tiro curto o quick win de você olhar pra um problema grande e quebrar em pequenos entregáveis isso é muito difícil na maioria dos contextos e na pressão e aquele lance da pressão do trabalho de ter que estar entregando coisas pra você ganhar capital político no fim das contas você vou entregar aqui o que é mais fácil eu provar o meu trabalho lá aquela parada ali se eu não conseguir entregar rápido eu não vou ter reconhecimento porque é um grande problema na área de dados nos times de dados é um grande problema eu já gravei com o Matheus vários episódios a gente falou sobre isso aqui no canal um dos problemas cientistas de dados é que ele ele pega uma missão e ele não tem tempo pra acabar aquela tese dele pode sair daqui a um ano pode sair daqui a oito meses e geralmente um time de dados falha o time todo é trocado perde contrato quando é fornecedor por causa dessa visão porque também não dá pra você passar um ano testando uma tese e o risco dela não sair é muito alto como sempre isso é um dos grandes problemas que os times de dados enfrentam hoje principalmente cientistas de dados porque assim ele tem a tese ele só vai dar como o Dan daquela tese quando ele comprovar matematicamente a parada de forma científica lá na frente pouquíssimos eu vi dar certo quando dá ah pô o cara vende ali um negócio que ele economizou 20 milhões aí beleza ele sai como herói mas a grande maioria falha por isso porque o cara também arrisca longe e assim a chance de não dar certo é muito alta também mas é um isso aí afeta diretamente nossos resultados porque que a gente falha tanto também em tentar corrigir concordo e colocando isso que você está falando talvez de um outro jeito e na minha opinião eu acho que esses gráficos aqui esse é o é uma reflexão muito madura que eu acho que a nossa indústria aqui de produtos digitais software é do digital digamos assim precisa conseguir se reconciliar né que acho que outras indústrias já conseguiram passar por isso de uma maneira muito mais sóbria e madura tá então qual que é a resposta de um sistema de uma área de uma empresa de um software etc para o efeito working harder ou para o efeito working smarter né então com working harder quando eu saio fazendo um monte de hora extra pra caramba eu a minha performance ela melhora no curto prazo só que a gente sabe que depois aquele negócio fica tão macarrônico tão ruim tão difícil cara que a minha performance com o tempo ela cai até o ponto que quando alguém chega lá e olha e fala assim meu Deus do céu como é que as coisas chegaram desse jeito né porque a performance que é entregue ela é uma função do esforço que eu coloco ou seja quanto tempo eu gasto trabalhando horas bunda versus quanto tempo eu gasto em melhoria e repara que no working harder eu gasto menos tempo com melhoria e mais tempo com hora extra trabalhando botando carvão na máquina né então a minha performance ela é uma função do esforço vezes o quanto que a minha capacidade consegue entregar e aí vamos aqui uma capacidade no tempo ela começa a se deteriorar naturalmente você tem que atualizar software você tem que ir lá mudar a máquina mexer no refatorar código ou qualquer variação no tempo então a minha capability no tempo se eu não investir em melhoria ela não se mantém e as pessoas tem essa ideia erroneamente em software ela se deteriora com o tempo então repara que com working harder a minha performance melhora antes de piorar entra um gestor novo e começa a colocar todo mundo pra fazer hora extra bota um monte de garra em produção etc entregou pra caramba no curto prazo no médio e longo prazo quem ficar lá até o final vai ver a capability inteira se deteriorando e vai chegar uma hora que você vai precisar de 30 desenvolvedores onde antes você precisava de 5 pra conseguir entregar a mesma performance e repara que isso é muito diferente da resposta de um sistema pro working smarter quando você trabalha tentando fazer melhorias no sistema repara que a minha performance ela piora antes de melhorar e por que que ela piora antes de melhorar porque eu tenho que parar o trem pra fazer manutenção no trilho pra depois o trem conseguir andar melhor e mais rápido e com mais confiança então repara que no curto prazo investir em melhoria é pior e no curto prazo investir no Go Horse é melhor e esse é o tema na verdade é o ponto central de por que que a gente encontra um projeto daquele jeito ou por que que uma empresa com o tempo vai deteriorando os seus projetos ela gasta no working smarter mais tempo trabalhando em melhoria que isso faz com que a minha capability cresça com o tempo até eu dar uma outra investimento outro investimento e outro investimento só que as coisas pioram antes de melhorar no working smarter versus as coisas melhorarem antes de piorar no working harder difícil esse gráfico não é sobre performance especificamente de um componente é de um sistema dinâmico como são muitas variáveis e como são muitas variáveis é sempre complicado você é aquela história que a gente está falando acho que no outro vídeo como o da velhice é um sistema dinâmico e complexo ele tem muitas variáveis então não adianta eu resolver só delivery por exemplo no software não adianta eu resolver só como eu faço um discovery só como eu refino as tasks não adianta é o sistema eu tenho que olhar para o sistema como um todo tem que resolver o todo o todo as capabilities que vão se apoiando se ajustando e aí o que é que eu falo isso a gente piora muito hoje talvez a gente piorasse seja sempre um modelo que se adequa a tudo só que na prática por que é que o hard worker ele impera porque a gente piora muito dentro da nossa indústria não é só que a gente você tem um ponto a opção que a gente dá é cara para melhorar isso aqui você vai ter que ficar 12 meses 18 meses com o negócio fora do ar ou sem fazer nada enquanto eu escrevo isso aqui tudo e muitas das vezes o que a gente já viu isso várias vezes o que é entregue por vários profissionais que enfim tem baixa qualidade no mercado tem uma performance igual ou pior do que o que estava lá então o executivo que tem que lidar com esse trade-off de fato é puta cara mas será que vai ficar melhor mesmo se esse investimento vai se pagar porque como todo investimento investimento tem riscos e o working harder ele gera os riscos para o futuro ele não gera o risco no curto prazo pelo contrário você diminui o teu risco no curto prazo você está botando a galera lá para empurrar a pedra mais rápido e é isso que me revolta o software é tratado como um processo artesanal isso é bonito não é gente a gente tem que ter um processo industrial na maior parte no maior gasto de energia eu preciso ser muito previsível software previsível eu não estou falando de descoberta de novos negócios aí é outra parada o discover ele entra para eu descobrir como é que eu inovo em cima de um parque que eu já tenho e eu vou entregar de forma diferente é outra parada naquilo que eu estou entregando ou seja que eu já já fiz um planejamento e estou operando cara tem que ser um processo mais industrial possível e eu acho que esse é um dos grandes problemas porque hoje da forma que a gente atua no software a gente piora muito muito tipo eu chego todo mundo chega no local que está caótico já quer fazer o seguinte vamos parar um mês é impossível um negócio parar de gerar o que ele faz para o cliente só para fazer os benditos débitos técnicos que é um nome horrível também eu gosto muito da frase do Yoshino que é carga de falha que ele chama que é introdução de carga de falha eu deixei de fazer disciplinas lá atrás minhas capabilities entraram em erosão e introduziram falhas no meu processo nos componentes e no processo como um todo cara é impossível eu parar um sprint se você trabalha com sprint etc um sprint inteira e dizer assim ah essa nós vamos refazer arquitetura vamos fazer só refécto eu do software não aceito isso como gestor não posso dizer meu cliente olha não vou resolver seus problemas de PROCON eu não vou resolver o produto que está dando erro nesse momento marketing eu não vou resolver a sua operação cara isso não existe a gente tem que continuar rodando em cima daquilo mas tem que ter um processo diligente um processo assim muito preciso de introduzir esse trabalho esse smart worker de uma forma como como é que eu diria de uma forma suave dentro do processo e esse é o grande desafio também não tem um modelo aqui pronto para resolver o problema para todo mundo Milfon então vamos fazer o seguinte no próximo episódio vamos abrir um software de modelagem e as diferentes estratégias e táticas aqui para a gente tentar ver obviamente com um modelo de uma maneira quantitativa qual que qual o modelo qual a abordagem que gera uma performance melhor no curto médio longo prazo topa? vamos assistam aqui continue e não perdam que o próximo episódio a gente vai falar sobre isso boa valeu pessoal bom Obrigado.